Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha só, esse vídeo de hoje é muito importante, nós vamos falar do direito de vocês que tem direito, inclusive, a um adicional do fundo de garantia. E aí eu trouxe o Vitor, tudo bem Vitor? Tudo bem Carol, prazer estar aqui. Prazer é meu, ele que é advogado, que é o fundador da Easy Eagle, que é uma instituição focada para resolver esse problema. Exato, nós somos uma startup que tem uma ferramenta online que facilita o ajuizamento dessa ação judicial, o acompanhamento dela com o advogado e tudo ao longo de todo o processo. E como que funciona, pra quem não entende, não sabe sobre isso do FGTS, todo mundo tem direito, como é que funciona isso? Perfeito, então começando do início, o que é exatamente a ação revisional do FGTS? Hoje, a Caixa Econômica Federal, ela é obrigada a pegar aquele dinheiro que fica depositado dos trabalhadores, os 8% que os empregadores depositam todo mês, numa conta específica lá na Caixa Econômica Federal, a título do FGTS. E a Caixa, ela é obrigada a rentabilizar aquilo ali, como qualquer instituição financeira. Então, pra rentabilizar, ela tem que aplicar um índice de 3% ao ano, pra grande maioria das contas do FGTS, em alguns casos é um pouco maior, um pouco menor, mas na grande maioria 3%. E ela também tem que fazer a correção monetária. Então, 3% mais correção monetária. O problema tá na correção monetária. O índice que ela usa hoje pra fazer essa correção monetária, que é a taxa referencial, a TR, ele é uma piada de mau gosto em relação ao que seria um índice que, de fato, medisse a inflação e, portanto, cumprisse a finalidade de uma correção monetária. Pra se ter uma ideia, toda vez em que a Selic fica abaixo de 6,5% ao ano, a TR automaticamente fica zerada. Então, você tem aí vários anos em que a gente tinha uma inflação de 10% ao ano e a TR era zero. Ou, mesmo quando a taxa Selic era superior a 6,5%, você tinha uma inflação de 10% e uma TR de 1%, 2%. Então, o que acontece hoje é uma verdadeira apropriação indébita da Caixa Econômica Federal. Ela tá se apropriando, através desse índice, de parte do dinheiro dos trabalhadores, que fica lá retida nessa poupança compulsória que é o FGTS. Então, muita gente começou a propor essa ação, coisa assim de 10 anos atrás, é uma tese antiga. O judiciário começou a dar, às vezes dava ganho de causa, às vezes perda de causa pro trabalhador, até que o Supremo assumiu o assunto. Ele disse, olha, eu vou julgar esse assunto aqui, através dessa ação, que é a ação direta de constitucionalidade número 5090, do Distrito Federal. Ele mandou suspender todas as ações que estavam tramitando no país e disse assim, olha, eu vou decidir aqui, quando eu decidir, as ações voltam a tramitar, adotando o meu entendimento. E aí, qual que é a novidade? É que o julgamento vai ser agora, no dia 20 de abril. Enfim, esse assunto que tá aí há 10 anos correndo, vai ser julgado. E que é um direito do trabalhador, né? Um trabalhador tem que ir atrás disso, então ele tem até só dia 20 de abril. Exato. Não é que ele tenha só até o dia 20. O que acontece é que, quando o Supremo, ele decide casos de grande impacto econômico, como é esse, ele costuma fazer uma coisa que se chama modulação dos efeitos da decisão. Então ele chega e diz assim, ok, vocês têm razão, trabalhadores, vou mandar substituir aqui a TR pelo IPCA, pelo INPC, mas se eu fizer isso de 99 até hoje, eu quebro a Caixa Econômica. Então vamos fazer o seguinte, vai ser aplicado isso apenas a partir de agora, a partir da data do julgamento e em diante. Mas, quando ele faz isso, ele resguarda aquelas pessoas que entraram com a ação antes do julgamento. A lógica é assim, olha, essas pessoas entraram com a justa expectativa de receber, gastaram com advogado, com taxa judiciária, com isso, com aquilo. Então essas pessoas vão ter assegurado o direito de recuperar o passado. Agora, quem não, aí só vai para o futuro. Então assim, as pessoas que não entraram com a ação até o dia 20, elas correm esse risco de perder o passado. Quem entrar depois, até vai conseguir a substituição, mas só para o dia 20 de abril em diante. Sim, não assim, é um dinheiro que a pessoa acaba perdendo, né? Exatamente. Então tem que ficar atento. Agora, por exemplo, aposentados, podem pedir essa... Pode se, em algum período de 99 até hoje, ainda estava trabalhando. Então, durante o período em que estava com carteira assinada, trabalhando e, portanto, tendo o dinheiro da FGTS retido e aplicado lá na Caixa Econômica, vai poder aplicar. Ah, eu hoje sou empreendedor. Ok, mas se em algum momento, de 99 até hoje, você trabalhou, você pode ter direito de dinheiro também a recuperar. Então o que você tem que avaliar é isso. Não é a situação que você está hoje, é a situação que vocês têm de 1999 até hoje. Sim, que às vezes ela está aposentada, mas ela tinha esse direito lá atrás, que ela estava trabalhando. Exatamente. Contas inativas também entram nessa ação. Por quê? Porque enquanto a conta estava ativa, o seu dinheiro ficou rendendo menos. Então também vai ser contemplada pela ação esses valores e também você pode recuperar. Por isso que lá na Isle Legal, quando a gente faz esse cálculo, você consegue fazer o cálculo de forma automática, sai na hora o resultado, você tem que baixar todos os seus estratos do FGTS de 99 até hoje. Porque ela vai saber, né? Como que ela vai saber o valor? Exatamente. Isso ela vai saber exatamente. A gente vai saber com base no extrato. Então o extrato, ele diz direitinho quanto que rendeu cada um dos depósitos em cada mês. A gente pega esse rendimento, faz uma regra de três medonhas e consegue encontrar o resultado que você teria a recuperar agora. E é justamente esse valor que vai ser pleiteado na ação. Ou seja, facilita muito, né? Ela ter essa sua, como diz, a consultoria da Isle, porque ela às vezes tem dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse cálculo, né? Isso facilita muito. É um cálculo bem complicado. Inclusive tem algumas planilhas aí no mercado que o pessoal tenta simplificar o cálculo. Aí você diz quantos salários mínimos você recebeu em cada ano. Os resultados saem muito distorcidos. O nosso, ele pega exatamente o valor que você teria a recuperar se você estivesse recuperando hoje. Ele só não é ainda o definitivo, porque depois, quando a ação transitar em julgado e aí começar a fase de cumprimento de sentença, que é quando vai ser calculado o valor definitivo, ele vai ser atualizado levando em conta o tempo que passou da propostura da ação até a liquidação da sentença e vai levar em conta também os novos depósitos que foram feitos durante esse período. Então o valor definitivo ainda tende a ser um pouco maior do que esse que a gente vai calcular agora. Agora, como que a pessoa, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, e a gente entende muitos brasileiros, de pegar esses extratos do FGTS? Como fazer isso? Você vai entrar num aplicativo chamado FGTS, ele está disponível tanto na Play Store como na App Store, baixa, ele acessa a sua conta, e aí quando você chegar lá na parte dos extratos, você vai clicar numa opçãozinha chamada Ver Extrato. Você vai ver logo no topo de cada um desses extratos. E aí vai baixar-los todos no seu celular. E aí depois você manda para o seu computador, você já pode fazer o upload direto lá no site e o resultado sai na hora. O que muita gente tem dificuldade é, na verdade, em conseguir esse primeiro acesso ao aplicativo FGTS. Porque se você tiver com o seu cadastro desatualizado na Caixa Econômica, você não vai conseguir acessar. Vai ficar dando que o CPF não está sendo reconhecido, ou que a senha não é válida, ou você não vai ficar recebendo os e-mails de validação de senha. Então, nesse caso, precisa ir até uma agência da Caixa Econômica, fazer a atualização de cadastro lá, e aí sim conseguir acessar o aplicativo. Não adianta também na Caixa Econômica pegar os extratos físicos, pelo menos não para a gente, porque o nosso software tem que ler o arquivo em PDF do jeito que ele é gerado pelo aplicativo. A imagem lá física do extrato, a gente não consegue fazer a leitura automática. Agora, doutor Vitor, a pessoa que fez saques, financiamentos, usando o valor do FGTS, ela pode recorrer a esse direito? Pode também, não tem problema. Todo saque ou financiamento que você faz do FGTS, a gente considera um saque. Ainda que seja um financiamento, você usou parte daquele saldo lá para poder pagar as prestações de um imóvel que você adquiriu financiado, isso conta como um saque. Aí o que a gente vai fazer? A gente já vai considerar o quanto o seu depósito deixou de render do momento em que ele foi feito até o momento em que ele foi sacado. Então, isso já é levado em conta quando a gente faz esse cálculo e não tem problema. Se você estiver tendo um financiamento, isso não vai atrapalhar o seu financiamento. Nem entrar com a ação, nem eventualmente receber o dinheiro. Não muda nada. A única coisa que vai mudar é que se ganhar a ação, vai ser a própria CACEC econômica federal, ela vai depositar um valor adicional lá na sua conta do FGTS. Agora, tem problema, por exemplo, prejudicar o empregador? Não, o empregador não se prejudica porque a ação não é contra o empregador. A ação é contra a CACEC e até mesmo funcionários da CACEC costumam entrar com essa ação. Nós temos vários clientes sem funcionários da CACEC. Então, não se preocupe, o empregador não muda absolutamente nada na vida dele. E aí, vamos supor, então, o caminho, né? A pessoa, como ela sabe que ela tem direito a receber? Para a gente fazer bem alinhado para as pessoas que estão assistindo. Carol, quero saber, doutor Vitor, como eu tenho direito? Primeira coisa, responda a pergunta se você teve ou não carteira assinada durante algum período, qualquer que seja, de 99 até hoje. Ah, eu tive de 95 até 2005. Então, entra. Ah, eu tive de 2010 até 2015. Então, entra. Ah, eu só tive desde o ano passado. Então, entra. Pegou algum período de 99 até hoje, você é elegido. Aí, agora, o que você faz? Baixa o aplicativo FGTS da Caixa, pega todos os seus extratos, vai lá no site da Easy Leader, faz o upload deles, você vê quanto que tem a receber. Viu que o valor é minimamente significativo, tá? Pelo menos mil reais, já vale a pena você entrar com a ação. E aí, esses valores que se tem a recuperar, eles costumam variar. Tá? Tem muita gente que apura 3, 4, 5 mil reais, mas também tem muita gente que apura 20, 50, né? 100 mil, 200 mil reais. Todos esses casos, assim, a gente já pegou, né? De variações de valores de pessoa para pessoa. E aí, doutor, por exemplo, a pessoa tem quanto tempo, na sua opinião, a média, para ela retirar de tempo para receber esse dinheiro de volta? Como a ação, ela vai ser julgada agora, no dia 20 de abril, a partir do momento em que sair a decisão de mérito do Supremo, todas as ações que estavam suspensas, esperando sair essa decisão, voltam automaticamente a tramitar. E aí, como a maioria delas corre em juizados especiais federais, que é como a gente chama hoje os antigos juizados de pequenas causas, as decisões costumam sair rápido, o cumprimento de sentença levando rápido. Então, a nossa estimativa é que para a maioria das pessoas que entrarem com a ação até o dia 20, elas provavelmente vão estar recebendo ainda no final desse ano ou no início do próximo. O que acredite é velocidade da luz para o padrão do judiciário brasileiro. Sim, imagino, porque a gente sabe que tem muitas causas trabalhistas que demoram muito mais. Agora, tem o risco, por exemplo, a pessoa perder? Perdeu a causa? Tem. Se o Supremo, ele decidir contra os trabalhadores, a ação que estava suspensa volta a tramitar também, mas aí o juiz vai aplicar o entendimento do Supremo. Porém, como a gente entra com essas ações, pelo menos para os nossos clientes, em juizados especiais federais, o maior ônus que se teria de perder a ação, que é ter que pagar 10 a 20% do valor da causa para o advogado da outra parte, que são os chamados honorários subvenciais, esse grande ônus não existe no nosso caso, porque juizado especial não tem possibilidade de condenação de subvenção. Então, nem vai ter que pagar taxa judiciária, que é aquela espécie de imposto que você paga para o judiciário que está usando o serviço dele, nem vai ter risco de condenação de honorários subvenciais. Então, assim, você não perde praticamente nada ao entrar com essa ação, exceto o valor da taxa inicial que a gente cobra para acompanhar a ação. E detalhe, nesse caso, nós não cobramos percentual de êxito. A gente só cobra uma taxa inicial porque o valor, no final, ele não necessariamente já vai estar disponível para o nosso cliente. se, por exemplo, ele ainda estiver trabalhando e tiver recuperado um valor considerável em uma conta que ainda está ativa, ela vai ficar sujeita às regras de saque padrão da TGTS. Então, tem que ser em caso de demissão sem justa causa, tem que ser em caso de financiamento imobiliário e por aí vai. Em caso de ter pedido demissão, não. Só em caso de ser demitido por justa causa. Exatamente. Tem que ser demissão sem justa causa para poder configurar. Acontece que, muitas vezes, a demissão, o empregado pede a demissão, mas a empresa faz formalmente a demissão sem justa causa justamente para o empregado poder receber os direitos dele. Agora, doutor, qual vai ser o índice que eles vão aplicar para corrigir tudo isso? O índice, a gente não escolhe na ação. Muita gente diz, ah, eu quero que use o IPCA, eu quero que use o INPC. Não se preocupe com isso. Na ação, a gente já pede que seja aplicado qualquer um desses dois índices ou qualquer outro que se considere aplicado e quem vai determinar qual que vai ser é o Supremo Tribunal Federal. provavelmente vai ser o IPCA. Por quê? Porque em dois casos recentes em que o Supremo já declarou inconstitucional a TR, que foi no caso de débitos trabalhistas e no caso de precatórios, ele substituiu a TR pelo IPCA. Então, fato importante, por que a gente acredita tanto nessa tese? Porque recentemente, poucos anos atrás, o Supremo já declarou a TR inconstitucional em dois julgamentos diferentes. Ele teria que dar um cavalo de pau muito grande agora para negar esse direito ao caso da FGPS. E aí a pessoa entrou com todo o respaldo que você dá, que a sua consultoria dá. Como ela faz? Ela tem que ir presencialmente? Como é esse trâmite? Não, o processo é 100% eletrônico. Não tem, dificilmente vai ter algum tipo de audiência de conciliação ou audiência de instrução e julgamento. Muito raro que isso aconteça em um tipo de ação como essa. se tiver, vai ser no fórum da sua cidade, então é um procedimento meramente protocolar, mas é muito difícil que aconteça. E todos os documentos que vão ser precisos ser apresentados podem ser eletrônicos. Então, os extratos da FGPS, PDFs que você vai tirar do aplicativo, seu RG, vai ser um documento que você vai fotografar e vai nos mandar, comprovando de endereço, você vai simplesmente pegar um e nos mandar. Então, não tem diligência presencial. E o que facilita bastante, né, doutor? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está em um outro estado, em uma outra cidade, e aí, então, você tem direito de, esse é um direito seu, então veja isso, tem até a data de 20 de abril, e como a pessoa faz, que é importante a gente deixar como ela fazer tudo isso, para te encontrar, doutor, e para encontrar a Easy Legal, para facilitar a vida dela e ela poder receber. todo o objetivo dessa plataforma que a gente criou, que é a Easy Legal, é facilitar justamente esse processo, né, de entrada de ações judiciais de pequenas causas, né, e hoje a gente está concentrando todo o nosso esforço apenas nessa ação divisional da UGPS. Então, a pessoa, entra, entra nesse link que vai estar aqui na descrição, aí você faz um cadastro, tá, e logo depois que você faz o cadastro, você vai para uma tela em que todas as principais dúvidas vão estar sendo respondidas ali, quando você clica em iniciar, vai aparecer uma tela pedindo para você fazer a importação dos seus extratos da UGPS, você faz, vê o quanto que tem a receber e aí uma vez querendo entrar com a ação, é só ir prosseguindo e ela vai te pedindo os documentos que vão ser necessários, né, que é o que eu falei, tem que assinar uma procuração eletronicamente, tem que assinar um contrato, tem que mandar comprovante de endereço e RG. Depois que você finaliza lá no site, em três dias úteis, a gente entra com a ação, você recebe o protocolo dessa ação, que é o documento, do jeito que foi enviado para o judiciário com o número do processo e você mesmo pode acompanhá-lo no próprio site da Justiça Federal, embora a gente também tenha um atendimento por WhatsApp e sempre que o nosso cliente quer saber como está o andamento, é só ele perguntar lá e a gente já atualiza em relação aos andamentos mais recentes. Perfeito, e também lá ele tem esse contato pós, que é tão importante. Exatamente. Assunto interessantíssimo, de caráter urgente, na minha opinião, para ajudar muitas pessoas que estão aqui, muitos trabalhadores que têm esse direito e que vai ajudar muito a vida deles, de repente um dinheiro que eles nem esperavam. Doutor, eu quero te agradecer, doutor Vitor está aqui, qualquer dúvida que as pessoas têm pode escrever aqui para a gente, de repente a gente passa, a gente vai tentar facilitar muito a vida de vocês, a gente quer ver vocês tendo os direitos, afinal a gente paga muitos impostos, a gente tem muitos deveres, mas a gente também, o trabalhador merece os direitos dele. Exatamente. E assim, quem não chora, não manda. E muitas dessas causas que dão hoje no judiciário, dão vitória ao contribuinte. Muita gente que é pessimista, acha, não, isso aqui o governo nunca vai dar. Não é assim não, eu sou advogado e vejo o tempo todo a União, ou estados, municípios, perdendo ações importantes para contribuintes, para trabalhadores, por conta de decisões judiciais. Isso é rotineiro, inclusive o orçamento da União tem provisões só para despesas judiciais, só para passivos judiciais que costumam acontecer. A gente está bastante confiante em relação ao resultado desse julgamento. E eu também. Então, pessoal, está aqui para vocês um vídeo completo, vocês que têm algumas dificuldades, vejam, vocês que tinham dúvidas. Por hoje a gente fica por aqui, depois eu quero saber, tomara que muitos de vocês recebam esse dinheiro. Doutor Vitor, obrigada por estar aqui, por esclarecer tudo isso para as pessoas. Eu que agradeço, Carol, agradeço a todo mundo que está assistindo. Espero boa sorte a todos. Tchau, tchau, gente.